Essa é a nossa régua criativa onda. Ela nos permite cortar ondas em quatro tamanhos diferentes. Eu vou cortar agora com 18 centímetros. Então, eu vou posicionar o zero, a linha do zero na base do tecido. E se eu estou usando a de 18, a linha do 18 do lado direito do tecido. Posicionado, vou com o estilete circular, afirmo bem a régua e vou fazendo os cortes. Caso eu queira continuar, é só reposicionar a régua novamente e dar continuidade. Neste caso, nós vamos separar aqui. Com a régua auxiliar, eu termino o corte do lado esquerdo. E aqui eu tenho o resultado do trabalho. Esta é a nossa régua criativa diamante. Ela nos permite fazer diamantes perfeitos. Para isso, eu vou precisar de uma faixa de tecido. Eu posso usar de 1 a 15 centímetros. Eu escolhi trabalhar agora com 7 centímetros. Então, eu vou tirar aqui do tecido uma faixa de 7 centímetros. Feito isso, eu vou posicionar o tecido na régua. Observem aqui que ela tem a linha do zero. Esta linha do zero, eu vou posicionar na base do tecido. E a pontinha aqui do lado direito do tecido. Se eu trabalhei com uma faixa de 7 centímetros, eu tenho que cortar aqui também com 7 centímetros. Este tecido que fica fora da faixa é desprezado. E aí, eu venho aqui na linha dos 7 centímetros e corto. Posso cortar mais de um, venho aqui no 14. E se eu quiser continuar, é só continuar posicionando a régua. Então, aqui eu já tenho dois, posso tirar mais um. Novamente o zero, que eu não tenho mais o que desprezar. E consigo tirar mais um diamante aqui. E aqui estão os diamantes perfeitos.